Bem, lembra daquele primeiro pontinho que eu fiz, das sete primeiras correntes, que eu falei que seria o eixo do botãozinho? Pois é, ele tá bem aqui, ó. E é nele que você vai prender o duna verde, pra fazer o caulezinho do botão. Vamos dar três nozinhos aqui, pra ficar bem forte. Tirar o excesso. Vamos fazer dentro dessa correntinha, desse eixo, um ponto baixo. Vou mostrar pra vocês a parte de trás desse botão, e olha só, atrás de cada pétala, nós temos uma alça. Essa alça vai ser trabalhada na última carreira do trabalho, tá? Então, eu quero que vocês façam o trabalho agora, de modo que vocês não cubram essas alças. Olha só o que vocês vão fazer. Sem dar volta nenhuma na agulha, apenas com a corrente inicial, você vai colocar a agulha por dentro da primeira pétala. Olha só. De modo que ela saia por baixo da alça, tá? Nunca por cima da alça. Vai laçar a linha verde por trás e puxar. Olha só. Tenho duas alças na agulha agora, olha só. Você vai laçar a terceira, porém, você não vai puxar, tá? Para aqui. Vai voltar pra mesma pétala, e vai fazer a mesma coisa, um pouquinho mais afastada do que você fez antes. Mas, também, com cuidado pra não sair por cima da alça. Novamente, você vai laçar e não vai puxar. Mais uma vez, você vai colocar a agulha, laça por trás, vai pra cima e laça novamente. Olha só. E com isso, eu tô fazendo várias voltas na agulha, tá? Agora, depois de três, de três idas e vindas da pétala, você vai pra próxima pétala e vai repetir a mesma coisa. Três vezes, você vai colocar a agulha, enfiar a linha, laçar a linha na parte de trás, puxar e laçar em cima. Novamente, enfia, laça por trás e laça por cima. Novamente, laça por trás e laça por cima. Olha só. Sem pegar a parte de trás. E agora, vamos pra última pétala. Do mesmo jeito, laça por trás e laça por cima. Laça por trás e laça por cima. E a última vez, laça por trás. Essa última laçada que você fez por cima, com muito cuidado, você vai começar a puxar por dentro de todas as laçadas que estão na agulha. Com muito cuidado, tá? Parece difícil de fazer, conseguir, mas não é, tá, gente? Olha só, já tô chegando no finalzinho com a laçada que eu trouxe, olha só. Agora, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente, na verdade, prendendo todas as laçadas que eu fiz. Olha só, como é que ficou o nosso botãozinho. Tá vendo? Agora, eu vou fazer dez correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vou prender, olha só. Vou prender com um ponto baixíssimo, nesse ponto baixo, tem bem aqui, unindo as duas alças, tá? Vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar por cima desse caule, dessas dez correntes que eu fiz, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo ainda, sobre quatro correntes, tá? Um, dois, três, quatro. E agora, eu vou fazer a primeira folhinha do caule. Vou fazer três correntes. Um, dois, três. Vou abrir aqui de novo, pra vocês verem o que eu vou fazer. Vou prender essas três correntes com um ponto baixo, bem nessa alça aqui, ó. Vou prender com um ponto baixo. Vou voltar por cima dessas três correntes da folhinha, fazendo ponto baixo. No caule, eu faço ponto baixíssimo. Na folhinha, eu faço ponto baixo. Porque eu quero que ela fique mais grossinha. Então, eu faço nela ponto baixo. Três. Três pontos baixos. Vou voltar pro caule, onde eu vou fazer uma, duas, três, quatro pontos baixos. Aliás, perdão, ponto baixíssimo novamente. Vou fazer agora, virando a folha, a folhinha pro lado de lá. Porque agora, a folhinha que eu vou fazer, mais uma folhinha igual a essa. Um pouquinho maior do que essa, mas eu vou fazer virada pro outro lado, pro lado reverso. Vou fazer quatro correntes. A primeira eu fiz três, agora eu vou fazer quatro. Um, dois, três, quatro. Vou arrumar aqui pra vocês verem novamente. E olhem só. Agora, ela vai ser presa bem aqui, ó. Bem nessa alça mais próxima dela. Observe que eu pulei uma alça, tá? Eu venho pra próxima. E vou prender aqui, também, com ponto baixo. Também vou voltar sobre ela, fazendo ponto baixo. Vou caminhar sobre ela, fazendo ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Cheguei aqui no caule, e vou concluir o resto do caule, fazendo ponto baixíssimo. Que é onde eu vou arrematar. Pronto. Agora, eu vou arrematar o fio, e tá tudo certo, tá? Você vai fazer isso, colocar esses botãozinhos por toda a volta, totalizando oito botões. Vai ficar dessa forma que vocês estão vendo aí o trabalho. Bem, agora, nós vamos fazer o acabamento final na peça. E é esse acabamento que vai segurar as pétalas, os botõezinhos que estão soltos, tá? Observe uma coisa. A folhinha mais baixa da pétala está presa em uma alça, que a gente faz com cinco correntes. Na carreira logo acima, não tem alça. A alça fica do outro lado. Na próxima carreira, outra alça, certo? Você vai prender o fio cru, novamente, o mesmo fio usado pra fazer o caminho de mesa, a maior parte do caminho de mesa. Na carreira seguinte, que não tem alça. Logo depois da alça, que vai ficar livre, tá? Logo depois da primeira alça livre, você vai prender o fio. Olha só. E o que nós vamos fazer depois de prender o fio? Vamos fazer um ponto baixo, aqui, no mesmo lugar. Você vai pegar a pétala, olha só. Lembre-se que na parte de trás tem três alças. Você vai fazer um leque na primeira alça. Olha só, eu puxei o botão pra trás, pra você ver. Você vai fazer quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vai fazer um picô. O picô é três correntes com um ponto baixo, bem no comecinho das três correntes. E mais quatro pontos altos. Na mesma alça, tá? Um, dois. Vai formar uma espécie de leque com picô. Três, quatro. Você vai vir agora, olha só. Pra próxima alça. E vai prender com um ponto baixo. Observe que eu não fiz separação nenhuma. Agora, você vai novamente pra próxima alça. E vai repetir esse lequezinho que a gente fez anteriormente. Com quatro pontos altos. Um picô. E mais quatro pontos altos. Quatro. E você vai fazer um ponto baixo novamente. Mas, deixa eu ver, eu vou botar no chão pra vocês entenderem. Observe que a folhinha mais alta está presa em uma alça. Você vai prender esse lequezinho com um ponto baixo na carreira logo acima. Olha só. Que não tem alça, tá? Vai prender com um ponto baixo. Carreira com a alça que está presa na folhinha. E logo em seguida, sem a alça. É aqui que eu vou prender com um ponto baixo. E vou repetir o leque na próxima carreira, onde tem a alça. Olha só. Quatro pontos altos. Três correntes pra formar um picô. E mais quatro pontos altos. Agora, você vai prender esse lequezinho com um ponto baixo na carreira onde não tem alça. Tá? Você vai prender no primeiro ponto alto da carreira. Olha só. Você vai fazer isso até você ter cinco leques completos. Esses leques serão feitos apenas nas alças. Olha só. Aqui temos um leque, nós construímos um leque em cima da alça e prendemos fora da alça. Aqui você vai fazer mais um leque e vai prender aqui. Mais um leque e prende aqui. Mais um leque e prende aqui. Até você ter cinco leques, tá? Vou fazendo aí, eu vou fazendo aqui. Olha só. Já fiz os cinco leques. Cinco. Prendi aqui numa carreira onde não tem alça. E agora, depois dos cinco leques prontos, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o primeiro botão. Vou construir os leques na parte de trás dos botões. Olha só. Na primeira pétala, eu vou fazer um leque com quatro pontos altos de cada lado e um picôzinho. Picô com três correntes e um ponto baixo. E mais quatro pontos altos no mesmo lugar. Na hora de prender o lequezinho, eu vou prender na próxima alça com um ponto baixo. Aí, eu novamente mudo de alça e faço mais um leque. E eu vou trabalhar nisso por toda essa volta, tá? Sempre fazendo na parte dos L's, cinco leques, tá? E a parte de trás das pétalas vão ficar com dois leques. Bom, pessoal, você vai fazer isso e o final do trabalho vai ser esse que vocês estão vendo. Como eu disse que eu iria ser apenas uma amostra, eu não vou mais continuar. Eu acho que daqui em diante dá pra você terminar só com aquilo que você já aprendeu. Porque a partir de agora, não tem mais nada de diferente. E o nosso trabalho vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem do vídeo, dê um like positivo para que nossos vídeos apareçam na frente do canal do YouTube, tá? É muito importante esses likes positivos quando vocês gostam do vídeo. Também é importante que vocês se inscrevam no nosso canal, até mesmo pra você receber notificações por e-mail. Sempre que eu sou, sempre compartilhando eles nas redes sociais que você participa. Vou ficando por aqui, me despedindo. Beijos e até a próxima, tá? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto